O vice-governador e secretário de Estado de Saúde chegarão acompanhados do deputado estadual Carlos Moscone. Na presença de outras autoridades políticas de poços e região, médicos e diretoria da Santa Casa, foi lançada a pedra fundamental do início das obras da nova Unacom. A unidade foi criada para oferecer atendimento a pacientes com câncer de poços e outras 80 cidades. Atualmente, são atendidas por mês aproximadamente 2 mil pessoas. A nova Unacom será construída por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde e em toda a obra serão investidos 10 milhões de reais, com recursos do governo de Estado. 4 milhões já foram liberados para a primeira fase. A primeira parcela dos recursos devem ser liberados e dá início às obras. A previsão, se não me falha, é até dezembro de 2014 a obra estar completa e entregue à disposição da população. Um investimento importante do governo de Estado que reforça a nossa convicção na parceria, não só com o município, mas especialmente aqui com a Santa Casa de Poços. Uma instituição centenária de muita credibilidade e que, de resto, tem tido parcerias constantes. O projeto terá mais de 4 mil metros quadrados de área construída. A nova unidade será neste espaço que fica em frente ao ambulatório da Santa Casa. Três casas de propriedade do hospital serão demolidas e o prédio terá dois andares para baixo e quatro para cima. A quimioterapia infantil será o diferencial, já que atualmente não há atendimento na região e só em Poços. Segundo o levantamento da Secretaria de Saúde, atualmente são cerca de 100 crianças que necessitam deste tratamento. Então, a partir do momento que nós vamos nos capacitando, além de aumentar a complexidade, o universo de atendimento, a gente também melhorar a parte da humanização numa patologia tão grave e que está crescendo muito do mundo todo. Hoje, todas as crianças e adolescentes são encaminhadas para tratamento fora daqui, de Poços. Vai existir nesse hospital uma ala só para esses pacientes. Então, com certeza, vai atender a demanda que a gente tem hoje. É muito importante, é uma conquista muito importante. É uma conquista que traz conforto para a população, para, enfim, de Poços e da região. As pessoas, muitas vezes, têm que sair daqui, porque hoje nós temos um bom serviço, mas já é pequeno. Já não dá para atender a demanda. Agora vai dar para atender a demanda de Poços das 180 cidades que são referenciadas aqui. E o principal da história é que vai poder atender as crianças, portadoras de câncer. Hoje, aqui em Poços, nós temos quase 100 crianças, só de Poços, fazendo tratamento fora. A partir daqui, vamos poder fazer o tratamento aqui. Portanto, eu acho que é uma grande conquista para a cidade. Na oportunidade, o vice-governador e secretário de Estado de Saúde visitaram uma ala recentemente reformada do CTI da Santa Casa. O espaço foi readequado para possibilitar maior conforto aos pacientes em tratamentos intensivos. Nesta obra, foram utilizados recursos públicos e do próprio hospital.